Olá, rapaziada, professor Benedito Lima, professor de História do Mapá. Hoje nós vamos ter uma aula aqui voltada para o município de Pedra Branca do Amapari. E se você quer conhecer mais características desse município, fica comigo aqui até o final da aula, até o final do vídeo. Deixe seu like, te inscreve no canal, você vai ter dicas muito importantes com relação ao conteúdo de História do Mapá. Vamos lá conhecer um pouco mais sobre Pedra Branca do Amapari. Bom, senhores, está aqui, a aula já está aqui colocada. Nós temos aqui os conteúdos voltados para a questão de história e para a questão de geografia. Vamos aqui fazer, então, essa aula ficar bem agradável para você aqui conhecer as principais características desse município. Tá legal? Vamos lá iniciar essa aula. Olha só, toda vez que você ouvir falar em Pedra Branca do Amapari, é bom que você entenda que ela tem um contexto histórico bastante interessante dentro da sua criação, principalmente relacionada com o seu nome, tá? Vamos ver aqui por que ela se chama Pedra Branca do Amapari. Vamos lá entender aqui, tá, senhores? Bom, a história dela, senhores, acontece por volta da década de 30, através, então, de um pernambucano chamado Joaquim Araújo. Esse pernambucano, ele vai, então, aqui, viajar pelo rio Araguari em busca de ouro, tá? E ele vai conseguir encontrar algumas pipitas, algumas literaturas dizem isso, porém, não suficiente para ele se fixar naquele momento nessa região. Então, ele decide, então, migrar para outro rio conhecido como rio Amapari. Então, nesse rio, o aparelho consegue descobrir ouro. Com essa descoberta, tá? Nesse primeiro momento, ele vai ter lá do seu lado, tá? Em 1933, cerca de 500 a 600 exploradores do rio. Então, naquele momento, ele dava para gerenciar aquela parte, ele não vai ter tanto concorrente, então, naquele momento. Mas, em 1938, nós teremos ali um boom. Nós teremos várias pessoas ali explorando aquele rio. Algumas literaturas dizem que vai chegar a casa de 5 mil pessoas. Algumas em busca de novos de garapés para serem explorados, outras explorando de garapés que já haviam sido explorados por outros garimpeiros e outros, muitas das vezes, ali somente para sugar esses garimpeiros através das suas mercadorias que ele vendiu com valores bastante altos, tá legal? Bom, é importante também colocar que o rio Amapari vai ser comparado praticamente com o rio Ayapoca e o Caciporé, em virtude do que nesses rios antigamente também era possível se extrair ouro daquela região. Então, o livro de Paulo Dias Moraes, ele cita aqui os rios, né? Os Igarapé dos Índios, do William, do Jornal, Santa Teresinha, da Água Clara, do Sul, Curiju, do Samaracá, do Eduardo, do Painel, todos eles ali era possível extrair ouro. Por que que eu coloquei esses Igarapés aí? Porque pode vir uma questão correlacionada à hidrografia de pedra branca do Amapari lá no dia da tua prova lá, tá? Bom, é importante também a gente lembrar que em 1940 nós teremos ali a produção vai ter uma queda. Então, quando essa produção de ouro tem essa queda, essa extração de ouro tem essa queda, eles decidem, então, ir para uma outra região, tá? É totalmente? Não. Algumas pessoas ficam no rio Amapari, mas outras pessoas ali que acharam que já não dava mais para ficar lá, decidem ir para uma outra região conhecida como Vila Nova. Lá nesse rio Vila Nova, nós teremos, então, naquele momento ali a notícia de que havia também ouro nessa região, tá? Então, ali começa a se fixar pessoas. Então, nós temos naquele momento o Amapari, tá? Já praticamente com queda de ouro, com a queda da extração do ouro, nós temos ali uma nova fixação em relação à busca do ouro já no rio Vila Nova. Tranquilo até aí? Vamos seguir, então, para mais informações. Nós temos aqui também, por volta de 1946, a descoberta de manganês do Amapá. Isso aí vai acender, então, ainda mais, tá? Vai aguçar ainda mais a ambição de muitas pessoas para querer vir para cá e tentar aqui explorar alguns metais. Como havia sido descoberto manganês aqui na região do Amapá, nós teremos, então, nesse sentido, senhor, muitas viagens para cá. Inclusive, uma das histórias que é bastante contada é de que um piloto avista, então, em um dos seus voos, uma grande pedra aonde? No rio Amapari. Essa pedra era bastante grande, tinha uma coloração branca e, olha só, daí vem o nome, então, passou a ser chamado, então, Pedra Branca do Rio Amapari. Quando esse piloto avista essa pedra de coloração branca, ali estava indicando que poderia ser uma mina de ouro. Olha que interessante, tá? Então, daí, nós temos o primeiro fato histórico que conta como é que se deu o nome, que se originou, então, o nome de Pedra Branca do Amapari. Mas nós temos uma outra versão também que conta sobre a questão aqui com relação a esse nome de Pedra Branca do Amapari. Nós temos essa outra versão, ela está ligada, então, com os negros da goiana francesa, conhecida como os samaracais. O que eles faziam? Eles também estavam em busca de ouro nesse momento e eles pegavam pedras brancas do rio Amapari e, ali, eles marcavam os seus caminhos, ou seja, delimitavam lá por onde eles estavam passando. Então, ali ajudava como orientação, tanto para eles que estavam ali em busca de ouro, como para outras pessoas que quisessem, então, ali, se guiar. Então, como orientação, eles pegavam as pedras brancas do rio Amapari e colocavam na floresta como forma de orientação. Daí se tem, também, a segunda versão do nome de Pedra Branca do Amapari. Tá legal até aí? Bom, vamos seguir, então. Nós temos a seguinte situação aqui, ó, que quando o Amapari deixa de ser território, ou seja, se transforma em estado, nós teremos o primeiro governador, Aníbal Barcelo, ele vai achar a seguinte situação, olha, é muito difícil mandar recursos para essa região, que é Pedra Branca do Amapari, por conta que ficava distante da sede, a sede de quem? Macapá. Então, nós vamos transformar, através de plebecito, tá, a essa região em município. Então, em 1992, através da lei número 008, nós teremos, em 1º de maio, nós teremos a criação do município de Pedra Branca do Amapari. Aí, em homenagem ao rio, ele vai acrescentar Amapari no nome do município. Então, o município, a partir de então, passou a se chamar Pedra Branca do Amapari. E detalhe, tá, assim, hoje, em 1º de maio, tá, é feriado, como é feriado também para o dia do trabalhador aqui, né? Então, tá aí, ó, fica distante de Macapá, 200 quilômetros, isso aqui é uma informação do IBGE 2010, tá legal? Bom, vamos seguir aqui, ó, com relação à geografia de Pedra Branca do Amapari, senhores, nós temos aqui transporte, como é que se chega até Pedra Branca do Amapari? Olha, através de carro, barco, avião, tá, táxi, aéreo, tá bom? Nós chegamos através aqui desses três transportes aqui. Com relação à comunicação, rádio, TV, telefonia móvel, serviços de correio, tá? Então, essa comunicação aqui também existe em Pedra Branca do Amapari. Limite, por que eu deixei de vermelho? Essa aqui pode vir na tua prova, tá? É uma característica da geografia bastante importante, né? Com qual, com qual fronteiras, né? O município, ele faz. Então, ele faz fronteiras praticamente com Laranjal do Jari, Mazagão, Porto Grande, Serra do Navio, Uiapoque e Ferreira Gomes, tá? Então, os limites deles, é, do município de Pedra Branca do Amapari são esses aqui, tá? Bom, a divisão política obedece à seguinte divisão, aí nós vamos ter aqui algumas comunidades, tá? Algumas comunidades, é, aqui, a de vermelho é o que tá no livro de Paulo Dias Moraes, tá? E os outros foi o que eu consegui achar na internet também, na, no próprio site da Prefeitura de Pedra Branca do Amapari. Então, a divisão política, ela obedece à seguinte divisão, Pedra Branca do Amapari, que é a sede, tá? Cachorrinho, Centro Novo, Sete Filhos, Cachaça, Tucano 1 e Tucano 2, aí nós temos Riozinho, Chivete, Centro Novo, Água Fria, Assentamento Pedra Branca, Munguba, Arrependido, Porto Alegre, e nós temos aqui esses últimos dois aqui, que é Açaizal e Nova Colina. Antes, eles eram considerados como comunidades, aí eles passaram, é, 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 a partir de 2011, e se tornaram o quê? Bairros, então, de Pedra Branca do Amapari. Vamos aqui, então, para as próximas informações, tá? Com relação à localização, o município de Pedra Branca do Amapari, ele localiza-se na parte centro-oeste, tá? Do estado do Amapá, tá legal? Então, olha só, então, nós temos aqui, ó, dá pra vocês entenderem aqui essa parte, que é conhecida como centro-oeste, aqui, então, a, do estado do Amapá. Uma outra informação é que a sua área de 9.495,5 quilômetros quadrados, tá? Isso aqui é, 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 IBGE 2010, tá bom, senhores? Com relação à sua população, é de 10.772, mas atenção, senhores, isso daqui é uma informação do IBGE 2010, por isso eu trouxe aqui ainda, é, é, uma informação sobre, é, a questão da população já mais atualizada, tá? É, que é, então, em relação a 2021, que ele já diz que a população aqui, é, em relação a habitantes de Pedra Branca do Amapari, chega, então, a cerca de 17.625 pessoas, tá bom? Isso aqui em 2000 e, é, 2020, é isso mesmo? Só dar uma aumentada aqui, deixa eu ver aqui, 2020, 2021, tá, senhores? 2021, 2021, 2021, tá bom? Então, tá aí, confirmado aqui, se vier, se vier na tua prova IBGE 2010, tá? Ele considera que é 10.772 habitantes. Agora, se vier IBGE 2021, tá? Isso aqui, 17.625 aqui, tá legal? Deixa eu colocar aqui, eu, deixa eu aumentar aqui pra vocês, colocar a tela completa aqui, pronto, fica melhor aqui entender, tá? Bom, vamos lá seguir, então, nós temos aqui, nesse momento aqui, as divisões fisiográficas, tá? Com relação à questão da vegetação, senhores, com relação à questão da vegetação. A vegetação aqui, nesse sentido, é, ela terá dois tipos de solo, muito importante, o lato solo, amarelo e também o posidóleo, vermelho, amarelo. Então, esses dois solos, ele tem baixa fertilidade natural e seu uso, tá? Seu uso é para agricultura ou agropecuária, tá? Quando é utilizado esses dois tipos aqui de serviço, exige ali uma técnica intensiva do quê? Do manejo desse solo. Vamos lá aqui para a próxima informação, com relação ao relevo, tá? Nós temos dois níveis muito ondulados ou montanhosos. A vegetação desse relevo, ele é representado, basicamente, olha só, por florestas tropicais densas, tá? Com presença de capoeiras. Eu sei, eu sei, eu também ainda não tinha ouvido falar essa palavra, fui pesquisar e coloquei para vocês aí, ó. Capoeira é uma vegetação secundária por gramíneas e arbustos espaços que crescem após a derrubada vegetação original, tá legal? É uma palavra de origem tupi, designa um mato que nasceu num lugar de vegetação cortada. Tranquilo? Vamos seguir, então? Olha só, com relação à hidrografia, o município possui vários rios, mas ele vai destacar alguns aqui, tá? Os mais importantes são o rio Amapari, os seus afluentes, então, Mururé e Cupixi. Nós vamos ter também o nome, o rio Amapari, né? Que é o que dá nome à origem do município, tá? Nós temos o rio Araguari, cuja importância dá-se por dois motivos básicos. Primeiro, pela contribuição das águas para a hidrelétrica, né? Do Paredão. E segundo, porque está ligado ali aos contextos históricos, né? De Napoleão Bonaparte, naquele período ali, ele pôs o limite entre França e Brasil, através desse rio Araguari lá, tá? Bom, outras informações aqui com relação à Pareda Branca da Amapari é com relação ao clima, tá, senhores? Predominantemente equatorial, quente e úmido. Olha, o senhor já viu isso aqui constantemente cair em prova, tá? Constantemente cair em prova, tá legal? Nós temos também aqui a precipitação. Olha, nos meses, então, de dezembro a agosto, tá? De dezembro a agosto vai ocorrer as chuvas, tá? Aqui nessa região. A estação da seca, então, ocorre no mês de setembro e vai até ali no meio de dezembro, tá? Quando nós temos ali as temperaturas mais altas no município. Bom, com relação à saúde, é uma saúde deficitária, necessita do apoio aqui da capital de Macapá. Também a questão do saneamento é uma questão também ainda incipiente, é uma questão ali também muito precária. E com relação à educação, nós temos escolas municipais, estaduais e também as escolas privadas, tá? Eu fiz questão de colocar para vocês aqui as escolas que nós temos aqui em Pedra Branca da Amapari e deixei uma de vermelho. Sabe por quê? Porque essa de vermelho aqui, senhor, já veio em prova, já veio cobrado isso daqui perguntando, né? Quais as características dessa escola aqui, ela tá ligada diretamente com a questão agrícola, tá legal? Bom, nós temos também aqui a questão da economia. Aí vai ser dividido em alguns setores, por exemplo, primário, secundário, terciário. Olha só, no primário nós teremos a criação do gado, bovino, bubalino e também suínos, tá? Nós teremos a pesca, tá? Nós teremos aqui na questão da agricultura, vai se plantar arroz, milho, feijão, tá? Cupuaçu, abacaxi. E só para lembrar, nós temos lá na Pedra Branca da Amapari, se eu não estou enganado, é uma fábrica de polpa, eu não me recordo o nome, tá? Mas ela é bem conhecida aqui. E é claro que nós vamos ter aqui também na região da Pedra Branca da Amapari, tá? A mandioca, alimento básico do nortista, tá, senhor? Aqui vai fazer a farinha, uma série de derivados aqui, tá? Tucupi. Bom, isso aqui é dentro do setor primário. Com relação, então, ao setor secundário, vai se destacar, então, aqui as serrarias, vai se destacar também as madeireiras, tá? Que vão ali, então, ter beneficiamento das seguintes maneiras. Madeiras acapu, maçaranduba, angeli, andiroba. Olha, são madeiras tops, tá? Que duram praticamente para o resto da vida. Eu tenho uma aqui, já vai fazer quase 40 anos já, tá? Então, pelo setor terciário, nós vamos ter aqui as mercearias, bares e boates. Mas atenção, tá? Olha só o que que diz aqui com relação à economia sobre o Paulo Dias Moraes. Ele fala que o funcionalismo público é, entretanto, de onde vem a maior contribuição para fazer circular a economia no município. Então, nós temos setor primário, setor secundário e terciário, mas ele não bate ainda o funcionalismo público. Na realidade, o que chamamos aqui é da, esse termo aqui, é chamado de a economia do contra-cheque, tá? É onde aqui os servidores, praticamente, com pagamento dos impostos, vai fazer, então, circular a economia no município. Brasil? Vamos seguir, então? Olha só, o município ainda pode contar com a mineradora, tá? A Pedra Branca do Amapari, que ajudou a a aquecer a economia, pois contratou 1.400 trabalhadores. Isso aqui é uma informação antiga, tá? De 2005, tá? Eu fiz questão de colocar para vocês aqui, porque a Pedra Branca do Amapari, ela está muito ligada à questão mineral, questão de minério. Lembra que eu falei para vocês lá da história, lá, então, a do pernambucano, que descobriu ouro? Ela está ligada diretamente com a questão de minério, a questão mais aqui em relação à busca do ouro. Então, aqui, a mineradora Pedra Branca do Amapari estava diretamente ligada a essa questão do ouro. Nós temos outras informações aqui, ó. Em 2021, credores bancários da antiga Azamim vão aprovar, então, a proposta de recuperação judicial da empresa, tá? Segundo informou a Cadência Minerals. O que que aconteceu aqui, senhores? A mineradora Pedra Branca do Amapari, ela passa, então, o seu comando para a Abdel, a Abdel passa, então, para a Azamim, e aí a Azamim entra também em processo de falência, recupera a... tem uma recuperação judicial, né? Vai ser administra... passa a ser administrada também pela Cadência Mineral. Então, a decisão, segundo essa empresa britânica, ela vai abrir, então, caminho para que a empresa Joy Venturi e também aqui a empresa Cadência e a Indocino assumam definitivamente a operação de minério de ferro no Amapá. E aí, por meio de quem, senhores? Da Dev Mineração, e essa Dev Mineração já está atuando aqui no Amapá. Tá legal? Então, aqui, falou de Pedra Branca do Amapari, lembre-se sobre a condição, as questões minerais aqui, que estão voltadas para esse município aqui, tá legal? Bom, nós temos as trações turísticas muito importantes aqui. As próprias trações turísticas aqui são os cartões postais do município, tá? É a própria natureza, a cachoeira, os igarapés, né? Nós temos aqui a pesca esportiva do Trairão. Trairão, muito bom, viu, senhores? E também do Puro Ipeté. Nós temos também aqui a Serra do Tumucumac, que é um dos pontos mais altos do estado. Temos lá a área indígena dos Guayampi, totalmente demarcada. Essa área indígena, ela vem sendo objeto também ali de grande atenção por organismos nacionais e internacionais, tá? Nós teremos aqui os eventos culturais. Então, no 1º de maio é comemorada, então, a criação do município. Evento esse que se junta aos festejos do mês de junho, em louvor a quem? A São Pedro, que nada mais é do que o padroeiro da cidade. Nós teremos também o Festival do Açaí, que ocorre na comunidade Porto Alegre. Isso aqui já veio em prova, tá? Já houve aqui nove festivais, tá legal? E o Festival da Banana, que é um evento cultural do município de Pedra Branca do Amapari, com a finalidade de incentivar e fomentar a economia do turismo local. Senhores, eu dou uma dica para vocês. Se vier festival, pode vir aqui o Festival da Banana, tá? Em virtude da pandemia, em 2020, eles não conseguiram realizar, tá legal? Não conseguiram realizar o Festival da Banana. Bom, com relação, então, às autoridades que nós temos aqui em Pedra Branca, que temos em Pedra Branca do Amapari, nós temos a prefeita, que é a Elisabeth Pelar dos Santos, tá? Essa aqui é uma informação que eu peguei lá do G1, tá? E também do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que ele fala assim, ó, Elisabeth Pelar dos Santos tem 37 anos, é divorciada, declara ao Tribunal Superior Eleitoral a ocupação de prefeita e tem superior, né, ensino superior completo. Aí eu declaro patrimônio, que não cuja falar aqui. Também aqui o seu vice é Marcelo Pantoja, 37 anos na época, tá? Também aqui declaro algumas situações aqui ao TSE, tá bom? Bom, nós temos aqui também, aqui, ó, desde o dia 4 de outubro de 2018, a Guarda Civil Municipal é comandada por dois de seus oficiais, tendo como comandante o inspetor Anginaldo da Silva Almeida, seu subcomandante e o guarda Rafael Santos Marinho e seu supervisor de operações do guarda Renan William dos Santos. Então, isso aí são as autoridades que nós temos lá em Pedra Branca do Amapari, tá, senhores? Vamos aqui realizar, então aqui vamos fazer algumas questões que poderão vir no dia da tua prova lá, senhores? Olha só, primeiramente aqui, ó, lá no teu edital tem alguma, tem lá no teu edital uma parte que fala assim, que foi os eventos que a Prefeitura, os agentes públicos realizaram, tá? Então, nós temos algumas aqui, eu decidi colocar para vocês aqui, para vocês poderem entender. Se vier na tua prova, o que é o Programa Agrofraterno, tá? Então, fique muito atento aí que pode vir esse programa que está instituído dentro lá da Pedra Branca do Amapari. Mas vamos ver aqui através de questão, fiz questão de colocar para vocês aqui nesse tema, olha só. O que é Programa Agrofraterno, que é executado no Amapá, por meio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amapá, que implementa por meio de parceria com as prefeituras e sindicatos rurais a entrega de... Então, ele quer saber o que esse programa, tá? Ele entrega às comunidades, então, de Pedra Branca do Amapari. Será que ele entrega cestas básicas, kit escolar? Será que ele entrega aqui uniforme escolar, kit construção, vale gás? Então, o que será que esse programa agrofraterno, ele atende? Senhores, esse programa, ele atende nada mais, tá? Do que, então, as entregas de cestas básicas. Tranquilo até aí? Muito importante você pegar, lembrar desse programa aí, tá? Esse concurso, se você for pegar para ver, ele vai trabalhar a questão bem regional mesmo, entendeu? Coisas ali que as pessoas que são de outros municípios, inclusive aqui do estado do Amapá, não saberão responder, tá? Essa é uma informação que está diretamente lá no site da prefeitura. Vamos lá, então, para as próximas questões. Bom, pode vir na tua prova a seguinte situação, olha. Com relação à 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada em 2019, no Centro de Referência e Assistência Social, em Pedra Branca da Mapari, garantem e explanam, exceto. O que essa conferência garantiu? O que essa conferência explanou em 2019? Será que ela explanou, ela não explanou a saúde? Ela não explanou a assistência social? Ela não explanou a previdência? Será que ela não explanou a moradia e cultura? Ou será que ela não explanou aqui e garantiu a educação? Senhores, essa aqui é uma questão também que eu tirei do site da prefeitura, na qual eu elaborei, tá? E dentro aqui dessa conferência, está dentro dessa conferência, o único tema que ela não abordou foi, aqui ó, a questão da educação. Mas olha só, isso aqui é só para a gente aqui poder entender um pouco mais sobre esses projetos da Prefeitura Municipal lá de Pedra Branca da Mapari. É claro que a educação, ela está diretamente ligada com a questão da assistência social, tá? Está ligada diretamente com a assistência social. Mas, na notícia lá, com relação aqui a esse projeto, ela cita somente a saúde, assistência social, a previdência, moradia e cultura. Não coloca a questão da educação lá, tá legal? Vamos, então, seguir em frente, vamos seguir em frente. Nós temos aqui a questão de número 3 que fala, olha, ano de 2018, o município de Pedra Branca da Mapari foi o único município da Mapá a aderir ao Visão para Todos, Internet para Todos, Bolsa Família, Sustenta a Pedra Branca da Mapari, Renda para Viver Melhor. Qual desses, então, projetos, o município de Pedra Branca da Mapari, em 2018, ele aderiu, senhores? Ele aderiu, então, senhores, à Internet para Todos, tá bom? Então, aí, em 2018, ele vai aderir, então, à Internet para Todos. Vamos para a próxima questão? Nós temos aqui, olha, são comunidades pertencentes ao município de Pedra Branca da Mapari, exceto todos são comunidades de Pedra Branca da Mapari, só teremos uma que não é. E a mais fácil que eu coloquei para vocês aqui é Pracuba, tá? Pracuba é um município também aqui do estado da Mapá e não é uma comunidade, então, de Pedra Branca do Mapari. Tranquilo? Vamos ver aqui, então? Próxima questão, fala assim, olha, com a implantação da exploração mineral de grande porte na região centro-oeste da Mapá, constituiu-se uma das mais antigas da região amazônica brasileira iniciada no século passado, especialmente no município de Pedra Branca. Tivemos a presença de várias empresas do ramo mineral, exceto, ele está querendo dizer aqui, que todas as empresas abaixo estiveram, então, em Pedra Branca da Mapari, porém, uma não esteve. Qual seria? Então, senhores, a questão correta é a letra E, ICOMI, tá, senhores? Nós temos a ICOMI lá fazendo extração do manganês em Serra do Navio e não em Pedra Branca do Amapari. Vamos seguir? Vamos seguir, senhores, então, aqui, ó. Questão de número 6. Programa Criança Feliz de Pedra Branca recebe visita de monitoramento em 2018 de quem, senhores? Será que ela recebe visita da Unesco, do IFAM, do IEPA, da CINDS? Senhores, esse programa aqui, Criança Feliz, ele vai receber, então, a visita, em função dos quase dois anos de aplicabilidade do programa pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, a CEMAR. Vai receber a visita da Unesco, tá legal? Deixa eu ver se vai ter outra questão aqui. Questão de número 7. Uau! O gentílico que nasce no município de Pedra Branca do Amapari. Será que quem nasce em Pedra Branca do Amapari é conhecido como Amaparienses? Quem nasce em Pedra Branca do Amapari é conhecido como Pedranienses? Ou quem nasce em Pedra Branca do Amapari é conhecido como Pedra Brancanienses? Ou ainda mais, quem nasce em Pedra Branca do Amapari é conhecido como Pedra Branca Amapanienses? E aí, senhores, qual é o gentílico, então, de quem nasce no município de Pedra Branca do Amapari? A questão correta é a letra C, tá? Pedra Branca, tá? Pedra Branca Canienses. Eita, acho que dá até um trava-língua aqui, tá legal? Bom, senhores, essas aqui são as principais informações que vocês podem ter com relação à Pedra Branca do Amapari. E nós temos aqui mais duas informações bastante importantes para finalizar essa aula aqui. Ó, nós temos aqui a bandeira e o brasão, então, de Pedra Branca do Amapari. Duvido muito que caia, tá? Porque a bandeira de Pedra Branca do Amapari, ela aqui, ó, ela é conhecida, tá? Ela vai ter esse nome aqui, ó, tá? Então, são umas das poucas que tem o nome Pedra Branca do Amapari, tá? É na sua... São uma das poucas bandeiras dos municípios do estado do Amapari que tem o nome, né? Na sua bandeira. Então, o município de Pedra Branca do Amapari, ele tem o nome do município, tá? Pedra Branca. Então, isso aqui é a bandeira. Tá aí do lado, nós temos o brasão da Pedra Branca do Amapari. Tá legal? Se você gostou dessa aula, tá? Deixe aí o seu like. Quero te agradecer por estar assistindo aqui a nossas aulas, nossos conteúdos, tá bom? Te liga que nós vamos ter mais informações aí. Concurso Público do Bombeiro já está aí, batendo nas portas dos concurseiros. Hoje, você só tem o dever de estudar, tá legal? Concurso da PM também está saindo. Educação, DETRAN, Cefasto. E hoje, ano é repleto de concurso. A tua única obrigação é estudar, tá legal? Se você gostou desse vídeo, curte aí, te escreve. Dá essa moral ao professor aí, tá? Forte abraço. Fica com Deus. Fui! 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 Obrigado.